Resumo da novela A Força do Querer de terça-feira 12 de setembro de 2017 Capítulo 140 Aurora repreende Bibi e questiona a filha sobre suas escolhas Elis, também conhecido como Nonato, explica sua história para Simone, que afirma que guardará segredo Abel teme a aproximação de Ritinha e Zeca Edinalva invade o encontro de Caio com Cândida e Geisa se irrita Já se proíbe Karine de conversar com Rubinho, mas os dois se beijam Dedé chora ao descobrir que Bibi foi presa Silvana consegue enganar Eurico O juiz concede a liberdade a Bibi Geisa desconfia da relação entre Bibi e Caio Mary comenta com Nazaré que acredita que Zeca ainda goste de Ritinha Zeca brinca com Ruizinho e passa mal ao se lembrar da profecia do índio Ivana anuncia que mudará seu nome e Joyce se desespera Eugênio desabafa com Ivana Aurora vê Rubinho com Karine e Bibi garante ao marido que irá abandoná-lo se confirmar sua traição E Kikito e Batoré sequestram o carro de Dantas que dá carona para Yuri Perdido sou o herói